Oi olá olá, gente tá vendo ali a letra R? É o final do corredor R, final do corredor R ó, final, final aqui é o banheiro dos lojistas, do lado do banheiro dos lojistas você vai encontrar aquela saia super legal, super legal isso aqui. Eu sempre filmo na saída da Rua da Juta, mas agora ela inaugurou também esse box enorme aqui, olha, dentro da feirinha, no final do corredor R, ao lado do toalete dos lojistas, fácil de achar, tá bom? Olha como ficou legal aqui o box. Ficou lindo o seu box, qual que é o número do box mesmo? 838485 no corredor novo, tá? Olha gente, saias por size. Qual o preço mesmo, atacado? 30, varejo 35, 44 ao 54. Aham, varejo 35. E as padrão? 36 ao 46, 25 varejo e 23 atacado. Tá, olha os modelos que lindas. Olha só como são lindas. Tem as coloridas também. Tem umas resinadas, aquela vermelha ali, a resinada. Sarja resinada. Que fica com aspecto de sirvê. Aí, gente, elas vão até o joelho, essas daqui. Tem vários modelos. O preço é ótimo, né? Como vocês viram. E aquelas que é tamanho padrão, mas é comprida, é midi. Você ainda tem? Tem o mesmo preço. Ah, é aquela ali, né? Ó, essas daqui. Aí elas são midi do tamanho padrão, o mesmo preço da plus size. Elas passam do joelho. Ó, ela vai mostrar uma pra gente. Elas passam do joelho, né? E essas daqui, essas são em cima do joelho, né? Em cima do joelho. E essas passam do joelho, tá? Que é o mesmo preço da plus size. Certo, gente? Muito obrigada. Então é isso, gente. Podem vir comprar que o preço tá maravilhoso. Beijos. Até o próximo.